A gente mostrou ontem aqui no SBT Interior que os números da dengue em Birigui não param de subir. A cidade tem registrado em média 30 novos casos por dia. Os moradores estão preocupados e hoje a Prefeitura intensificou as ações contra o mosquito Aedes aegypti. Dona Irene não tem problema nenhum em receber a visita dos agentes de controle de endemias. Pelo contrário, aqui eles são bem-vindos. A aposentada já contraiu dengue e sabe muito bem a importância de reforçar os cuidados para evitar a proliferação do Aedes aegypti. Quintal, tem que manter limpo, as caixinhas d'água, banheiro principalmente. Todo cuidado hoje é pouco, mas a gente mesmo cuidando disso, a gente não cuida. Ações como a de Dona Irene tem mesmo que se multiplicar. A situação é preocupante e deixa claro que ninguém pode baixar a guarda em relação ao mosquito transmissor da dengue. De acordo com o último balanço da Vigilância Epidemiológica da cidade, o número de casos da doença neste ano já é maior que todo o ano passado. Foram mais de 4.700 casos confirmados de janeiro até agora contra aproximadamente 4.600 nos 12 meses de 2015. Cenário que pede intensificação dos trabalhos de prevenção. Por isso, mais de 50 agentes de combate a endemias percorrem as casas levando orientações. A gente tem visto que as pessoas têm sido mais receptivas e as orientações têm surtido efeito. As pessoas hoje dificilmente não sabem como que controlam um vetor. Então as pessoas têm colaborado sim. A gente percebe que houve mudança nos mutirões. Eu estive acompanhando as atividades aos sábados, inclusive fazendo visita, e eu percebi essa mudança de mentalidade sim nas pessoas. Birigui também registrou duas mortes provocadas pela dengue neste ano contra a sete em 2015. O mês de março foi o de maior incidência da doença com a média de 80 notificações por dia, o que fez com que o município decretasse estado de calamidade pública. Esse número diminuiu bastante em maio, mas ainda existem confirmações diárias da doença. Também foram confirmados quatro casos de zika vírus na cidade, o que requer muita atenção, já que é transmitido pelo mesmo mosquito. O que é necessário é que cada um cuida do teu espaço. Se a gente cuidar do nosso espaço, nós vamos minimizar o aumento do número de larvas. Com isso vamos diminuir também o número de mosquitos e aí nós vamos ter menos casos de dengue positivo.